Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem feijou aqui na área. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês o jeito mais fácil de conseguir fazer mil reais por mês com a Bet365, tanto no futebol real quanto no futebol virtual. Essa estratégia pode ser usada nas duas casas, nas duas modalidades, mas eu vou mostrar aqui na prática como é que a gente vai fazer isso no futebol virtual. Bom, recados, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, eu estou lançando meu grupo VIP, que está com umas condições bem bacanas, então dá uma clicada lá, só pra quem realmente está interessado, tá? Então todas as condições estão lá, clica lá, que você vai ver direitinho como é que funciona, beleza? Bom, vamos aqui pra estratégia primeiro. A gente vai usar a matemática pra fazer isso. Então como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma odd de 5 reais, uma entrada de 5 reais e buscar uma odd de 1.20 por dia. Aí vai virar 6, 6 vira 7.20, 7.20 vira 8.64 e assim vai até a gente chegar nos mil reais, que é o que a gente vai buscar por mês. E aí tem dois caminhos pra gente buscar essa entrada. É, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse jogo aqui tá perfeito, que é o jogo do City. A gente vai buscar um jogo em que o mandante, o mandante, esteja com uma odd menor que 2. Aí a gente vai entrar nesse jogo. Você pode buscar tanto o mercado de gols, que aí você vai buscar 4 dessas aqui por dia. Vou fazer uma entrada aqui, pra gente ver. Pra dar a bater 1.20. Ou vai buscar aqui pro City fazer um gol no jogo, que é mais fácil ainda. Aí a gente só precisa de um green por dia. Fechado. Fiz as entradas aqui. É o jogo do City. Vamos ver quanto tempo falta pra começar. Cara, vai demorar um pouco pra começar. Eu vou pausar. Hora que o jogo estiver começando. Há dois minutos. Hora que o jogo estiver começando, eu volto pra gente ver se essa entrada vai dar bom. Bom galera, vai começar o jogo. Então o que a gente precisa? Que saia um gol no jogo e um gol do City. Eu fiz as duas entradas aqui, mas quando você for fazer, escolhe só um mercado, né? Não vai entrar nas duas que nem eu fiz aqui. Eu tô falando aqui mais pra gente ver, pra gente entender, né? Então um gol do City e um gol no jogo. Vamos ver. Um gol do City resolve tudo, né? Que bate as duas. Vamos lá. Vamos lá. Uh! Mais um lance do City. Bateu. Fechado? O que que é interessante? Se você fizer, por exemplo, duas entradas por dia, você vai chegar nos mil reais em 15 dias. Se você fizer três entradas por dia pra dar 1.20, você vai chegar em 10 dias. Não faça só o que eu fiz aqui. Não faça, se você for começar, tipo, dois mercados. Eu vou começar no gol do favorito e no gol no jogo. Não faça as duas entradas no mesmo jogo. Porque se for um 0x0, você vai tomar um red duplo. Fechado? Espero que isso te ajude. E você já sabe, né? Daquela moral aí no canal. Aquele abraço. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.